É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Não falta muito aqui no Lusailo Stadium pra bola rolar imperdível. Pode vir, mas vem a quente. Aqui, Lusailo Stadium, palco da vez. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem. É hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. É seleção holandesa contra a Suíça. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA e acho que a gente tem tudo pra ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. E a Holanda tá pronta pro jogo. Aqui entra com Van Dijk na defesa. Frank De Jong tá escalado com Derum no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Na tela, a escalação pra vocês. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Começou o dia de estreia pras duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Fernandes. Shaquiri. Desarme limpo. Pra ficar com ela sem falta. Derum. Passa pro Memphis Depay. Eles não conseguem manter a posse. A Holanda avança. Quero ver no ataque. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Bom de bola. Esse sabe das coisas. Todo mundo de olho no Depay, Caio. É um excelente armador de jogadas, Vilani. Um cérebro na criação. Pra fazer. Pra desempatar. Defendeu meu boleiro. A Holanda avançado. 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 Escanteio curto, a bola fica por ali Fecha, bloqueia, finalização Shaquiri Sou O time vai descendo, carregando o ataque Não sai o ataque, a bola é da defesa Depay Boa bola, pra correr Cara a cara, pega o goleiro Sem rebote, que lance perigoso De Jong Trabalha com De Jong Intercepta a bola, acaba com o ataque De Jong De Jong com a bola Faltou um pouquinho Lateral De Jong A Holanda vai avançando Liberdade na ponta Defendeu Impedindo o gol Não cruza, bola curta Memphis, corta pro meio Defesaça do Sol Derciste com o todo Memphis, bate no meio Que lance é esse? Ele salva no último instante Ele tava esperto Vilani Foi preciso Em bolo Bola enteada Pra correr Pega o goleiro Pega o goleiro Fácil defesa Que presente, Caio Fácil demais Bateu de muito perto Mas praticamente Na mão do goleiro Vem com a bola no pé Bate pro gol O goleiro vai firme Sem sobra Derun Boa interceptação Ele leu bem A jogada Bola pro Bagwin Gakpo Atenção Pro gol Não entra Boa defesa Bola do goleiro A queima roupa Veio tranquila pra ele Daquela distância Não tinha como perder Vilani Na prática Ele recuou pro goleiro Porta a defesa Foi bem Tava ligado Fernandes Levantou a bola Forte demais Defesa tranquila Em bolo Ele escapa Vai embora Jaquiri Jaquiri Defende Não deixa passar Tudo igual Por aqui Esse escanteio Pode levar Perigo Vem a batida Vem a batida do escanteio Na área Afasta mal Tem jogo ainda Bate na marcação Falta Pida Arbitragem Chegou atrasada Exagerou E a árbitra Puxa o amarelo Pra mim Decisão correta Da arbitragem Puxa o amarelo Frente Dei Pegou Acerrado Deu de presente Shaquiri Depay Vai avançando Não passa Essa defesa Fernandes Shaquiri Da barrigada Falta E tem gente Pedindo cartão Afasta mal Cruzamento Tem que estar aqui ainda Se precisar Pra tocar Se precisar Pra tocar Dar E tem gente Se precisar E tem gente A 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 O jogo foi fechado, aquilo que estava sendo completamente dominado. O jogo foi fechado, aquilo que estava sendo fechado, aquilo que estava sendo fechado. O Manchester Bay não está no melhor dia hoje, Caio. Defendeu, meu goleiro. Defendeu, impedido o gol. Ele escapa, vai embora. Jaquiri defende e não deixa passar. E a árbitra puxa o amarelo. Para mim, decisão correta da arbitragem. Olha a conclusão. Vai bem e faz a defesa. Para desempatar, atenção. GOOOOOOOL! Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Mandou para o gol. Salva, impede o gol, meu goleiro. Usou a elasticidade. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Vem com o escanteio. Vem com o escanteio. Bola cruzada na área. GACIPO com a bola. Passe errado. É arremesso. Vargas. Xaca. Rouba limpo para acabar com a festa. GACIPO. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Em bolo. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Desarma. Mata o ataque. MENFIS TEPAI. MENFIS TEPAI. E o time vem descendo para o ataque. Bola do Shakiri. Faz a defesa. Tem sobra. Agora facilitaram para ele. Essa veio tranquila, Caio. Estava merecendo um refresco, né, Vilani? Porque no lance anterior ele tinha feito uma defesa milagrosa. Que ladrosa. Depai. Boa presença no campo de defesa. Shakiri. É agora. Olha o gol. A zaga bloqueia. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Desce para o ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. GOOOOOO! GOOL! 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 Mais um. o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Vai bem, desarma na defesa. Vargas, Xhaka, Sou. Olha o ataque, pode vir perigo. Bola no Shakiri. Parou, parou! Apertadinho, impedimento, a juíza confirma. Calçasse, 2 números a menos, tava em condição legal. Shakiri. Defesa segura, sem problema pra ele. Beguim. Vai em direção ao gol. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Vem bola, enfiada, quero ver. Fica fácil para o goleiro. Dumfries. Bola com o Coop Miners. Frenk Denhon. Vem de carrinho. Na bomba, na moral, rouba. Em bolo. Corredor livre na lateral. Vamos pro arremesso. Rouba a bola, na bola, na moral, na defesa. Depay. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados, segundo tempo. Posição irregular, todo mundo viu. Impedimento confirmado. Volta atrasada. Faltou segurar um pouco mais o passe. O movimento da volta era bom. Passa como quer e vai embora. Arrisca pra encobrir. Tem goleiro. Aqui não. Ele carrega, vem pro ataque. Vai daí. A galera quer o chute. Gol! E ele mete fogo no jogo. Ainda dá pra empatar, Caioba. Voltaram pro jogo nesse finalzinho, Vilani. Vão com tudo pra cima agora. Vão com tudo pra cima agora. A Holanda diminuiu. Vai ganhar força pro empate. Bola rolando de novo. Passou o batido pela marcação. Zeferovic. Defendeu o goleiro. Segue o jogo, Caio. Vitória magra até agora. Não tem nada decidido. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Recebe Renato Steffen. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Seferovic. Seferovic. Passe pro Van Dijk. Tá insistência descendo pro Batak. Pode ser a última jogada. Fernandes. Fernandes. Seferovic. Em bolo. Pega o goleiro. Tá viva. Chega pra isolar. Mata a chance. Defesaça. Pegou. Largou. Pega de novo. Sem rebote. Defesa em dois tempos. Caio. Tá salvando o time. Principalmente na primeira bola. Que defesaça. Sobe a placa. Mais dois minutos. Arrisca pro gol. A marcação bloqueia. Em bolo. Vai descendo. Vai descendo. Ganha o campo. Trila o apito. Acabou. Cara de poucos amigos na arquibancada. Derrota em casa na conta. Foi uma partida disputada. Mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo. Pra conseguir um resultado melhor. Gostei. Gostei do jogo dele hoje Caio. E a sua opinião amigo. Olha Vilani. No final. O gol que ele marcou e o resultado falam mais alto. Mas sendo chato. Eu vou lembrar das chances que ele perdeu também. Podia ter sido uma vitória bem mais folgada. Pra fazer. Pra desempatar. Defendeu meu goleiro. Defendeu impedindo o gol. Ele escapa. Vai embora. Jaquiri. Defende. Não deixa passar. 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 E a árbitra puxa o amarelo. Pra mim, decisão correta da arbitragem. Olha a conclusão. Maipeng faz a defesa. Pra desempatar. Atenção. Gol. Mandou pro gol. Salva impede o gol. Meu goleiro. Usou a elasticidade. Gol. Mais um. Mais um. Goal! Goal!